É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na Rua da Constituição, bem aqui no cruzamento com a Avenida Campos Salles. Notem o trilho do VLT, o leito do VLT, da linha 2 do VLT, já está aqui, já está instalado nesse trilho. Bem como também os postes para a sustentação da rede aérea. Notem também que o VLT ali, olha, ele vai fazer uma curvinha, por quê? Ele vai atravessar o canal, mas não por aqui, pela via, pela avenida, e sim por uma ponte exclusiva que vai ser construída aqui. E notem aqui, olha, já temos a estrutura metálica justamente para sustentar aí os trilhos do VLT. Então já temos o leito aqui, por uma questão de tombamento dos canais, então teve que haver uma autorização especial para justamente ter sido colocada aí esta ponte aqui. Então, vai haver então esta curva, que a gente já percebe ali, ele vai fazer esta curvinha, vai passar por aqui, vai atravessar a sua ponte e vai voltar uma outra curva para se realinhar aí com a Rua da Constituição. Agora eu vou fazer com vocês um trajeto um pouquinho mais longo, esse vídeo pode até ser um pouquinho mais longo, mas você que está aí no YouTube, você avança o que você quiser, né? Ali temos a estação, aparentemente ali, a princípio, nomeada como estação Campos Salles. Lembrando, pontuando a data que hoje é domingo, dia 23 de junho de 2024, então está vendo obras aqui. Notem então o trilho, o leito ali, que vai fazer a curva, como falei para vocês, para atravessar a ponte aqui. Agora vamos comigo, nós vamos até o outro lado, vamos ver a obra da linha 2, só que no sentido oposto. Onde estamos agora é quando o VLT, aliás, vem lá do centro, do Valombo, e vai até a estação Conselheiro Nebias Unimes, da linha 1. Ele vai se encontrar com a outra linha, então levar os passageiros para a outra linha que vai até São Vicente e para a estação Porto, como vocês já sabem. É uma linha que já existe há alguns anos. No sentido oposto, quando ele vem lá da estação Conselheiro Nebias Unimes, ou então quando ele vem da estação Porto, de acordo com o itinerário que estiver lá no veículo, né, ele vai vir basicamente pela rua Campos Melo e vai seguir em direção ao mercado. Então aí é lá que nós vamos agora, vou caminhar com vocês, para a gente ter aí, para vocês terem uma noção do local. Lembrando também que este aqui é um dos lugares que as pessoas não se dão conta da história, do aspecto histórico, que aqui foi o primeiríssimo canal implantado da rede de sistemas de canais projetado por Saturnino de Brito, no comecinho do século XX. Então aqui, vamos dizer assim, é o canal 1, é o primeiro canal. Porque às vezes as pessoas vão falar, aqui é canal 1, mas o canal 1 as pessoas se associam lá com aquela região do Marapé, Campo Grande, enfim. Mas, José Menino, mas aqui também é o canal 1, né. Aqui temos, lá hoje, é um extra mercado, que é um supermercado, né. Já foi em outros mercados, nesse meio do caminho aqui. Aqui tem um prédio, que eu lembro, quando, vocês lembram, quem é de Santos vai lembrar? Que existiam uns lugares que chamavam de sambadanças, é... Lugais onde as pessoas vinham para dançar, que era em cima aqui. Eu não lembro como é que era o nome, será que era Saraiva? Era um lugar, eu era criança, eu lembro do letreiro, alguma coisa assim, de Saraiva, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual era o nome que tinha aqui, mas era alguma coisa nesse aspecto aqui. Vamos seguir em frente aqui, que eu quero chegar com vocês lá do outro lado. Aqui na frente, temos, como eu falei para vocês, dos aspectos, dos primórdios do novo saneamento de Santos. Está aqui, ó. Esse aqui é um símbolo. esta aqui é uma estação elevatória de esgotos, entre dezenas de outras que existiram aqui, que existem aqui em Santos, né? E eles, como existia uma certa dificuldade com relação a acesso à higiene. Essas casinhas aqui, algumas delas, contavam até com vasos sanitários, e com bebedouros, e com lavatórios. Ou seja, a pessoa usava uma espécie de banheiro público, um lavabo público, vamos dizer assim. Alguns desses aspectos aqui. Aqui também é uma parte histórica, por isso que eu gosto de fazer uns vídeos mais elaborados, mais longos com você, eventualmente. Aqui, nesta região, também é uma região icônica da história de Santos, porque ficavam os reservatórios do gasômetro, do sistema de gás encarnado de Santos, até a década de 1960. Um desses reservatórios gigantes, que eram chamados de Zeppelin, explodiu na madrugada do dia 9 de janeiro de 1967. Essa explosão, claro, comprometeu todo o sistema de gás de Santos, que já estava, vamos dizer assim, em uma condição precária. E aí houve um desespero muito grande, por conta de as pessoas, tanto as pessoas que utilizavam gás encarnado, como as pessoas que moravam no entorno, porque muitas casas foram destruídas. Houve bastante comoção na época. Além do que, o serviço de gás, uma vez sendo extinto, os funcionários ficaram aí com seus empregos em risco, ao que o Sindicato dos Urbanitários de Santos informa, mostra em sua história, que eles lutaram para que os funcionários fossem absorvidos por outras autarquias. e, no caso, pela autarquia do gás, que depois deu lugar a atual Sabesp. Então, existem muitos funcionários, existiam muitos funcionários, muitos já faleceram, que foram aí absorvidos pela Companhia de Águas e Esgotos de Santos. Aqui temos, olha, agora sim, estamos chegando, como eu falei para vocês, justamente no outro leito do VLT, que é o leito da Rua Campos Melo. Bom, esta ponte aqui já existia, né? Ali adiante é a Rua Campos Melo, está sendo recapeada, reasfaltada e tudo mais. Esta outra pontezinha também já existia, que é esta ponte aqui já existia também. Porém, para a instalação do VLT, agora vamos entrar aqui para vocês terem uma ideia. Dali, olha, aqui é a Rua Campos Melo e é de onde vem o VLT, vindo lá da Avenida Afonso Pena. Notem que aqui, observem, uma grande curva que os trilhos estão fazendo. Por quê? Porque, assim como lá no outro lado, no começo do vídeo eu mostrei, aquela ponte sendo construída para que o VLT atravesse o canal, aqui também será construída uma outra ponte. Vamos chegar aqui? E o VLT vai atravessar através de uma ponte aqui, pelo que eu estou entendendo aqui. Então vai ser criada aí uma outra ponte para o VLT justamente poder atravessar. Então, e vai seguir então em direção ao mercado municipal. Notem que ali já existe até um poste que vai sustentar a rede aérea colocada ali. Então o VLT vai entrar um trechinho bom aqui da Avenida Campos Sales justamente para chegar na sua pontezinha aqui que deve ficar aqui. Nesta região aqui que está em obras. E aí o VLT vai seguir para cá. Então ele faz várias curvas justamente para evitar a ponte para os carros. E vai seguir em frente aqui e vai seguir ali para o mercado municipal. Eu vou continuar um pouquinho mais o vídeo porque eu quero chegar num local que é bem interessante e histórico. E eu até eu quero entrar nesta rua. Eu fiz um vídeo algum tempo atrás, alguns anos, da rua República Portuguesa. Que é uma rua... Pequena rua que liga aqui a rua Campos Melo com a Avenida Silva Jardim. Então o que acontece? Essa rua vai estar surgindo uma grande remodelação. Olha só que interessante. Vocês lembram que eu vim aqui e ela era uma rua totalmente diferente do que estava antes. porque vai haver uma espécie de uma... Olha só. Tem até um trechinho aqui para ver uma pracinha, um playground aqui. E aqui vamos chegar na Avenida Silva... na Rua Silva Jardim. A Rua Silva Jardim, para quem gosta de história, de bondes, ela é um grande corredor de bondes justamente rumo ao Macuco, vindo e voltando do Macuco. Pela Rua Silva Jardim, circulavam várias linhas de bondes. A linha 5, que ia ali pertinho do comecinho da rua Almirante da Mandaré. Também a linha 8 e a linha 18, que ficavam ali em torno, cujo ponto final era na rua Luiz Gama. Então, vinham nesse trecho aqui. Algumas vinham pela 7 de setembro, outras vinham pelo mercado. Então, um corredor de ônibus interessante. Agora, interessante que eu fiz um vídeo, não sei se vocês devem recordar, sobre esse vídeo que existe. Aqui existe uma igreja católica dedicada à Santa Baquita, que é essa igreja aqui, que é na Rua República Portuguesa, aqui. E agora, vamos chegar aqui, justamente, na Rua Silva Jardim, que é justamente, como eu falei para vocês, foi um grande corredor de bondes. Em 1966, ah, e outra coisa, um outro detalhe aqui, eu vou ainda acrescentar, com relação aos bondes, é por conta de mais uma linha de bondes que passava na Rua Silva Jardim, que era o bonde 25. O bonde 25, ele vinha lá do José Menino, cruzava a cidade, e ele chegava ali na Rua Luiz Gama para se juntar aos demais bondes que eu concitei, linha 5, 18 e 8. Em 1966, houve a implantação do Trollebus 8, e o Trollebus 8, então, passou aí, a cobrir essas linhas, e as linhas, automaticamente, os bondes foram extintos aí, da Rua Silva Jardim. Ok? Mais uma vez, agradecendo a você, que sempre participa, você que sempre comenta, você que está sempre aí, vendo os vídeos, mais uma vez, um grande abraço para você, e obrigado por sempre acompanhar aí, os vídeos, e sempre é importante, os comentários, que muitos comentários são, acrescentam bastante informações relevantes, né? Isso que é bastante interessante. A gente vai continuando mais um pouquinho aqui, e, nestas ruas, que chegam ali na Rua Campos Melo. Olha só que revolução, né? Vocês veem que o VLT, ele vai cobrir áreas, que até então, é uma área de trajeto, básicos, né? Mas, que agora vão trazer os passageiros, para essas regiões, né? Vão passar por algumas universidades, e ele pode, no futuro, se conectar a outras linhas, futuras de VLT. inclusive, cogita-se, né? O VLT, pelo túnel, submerso ali, o túnel que vai atravessar o canal do Escuário, cogita-se um VLT para lá, também cogita-se um VLT, até o Ferry Boat, tanto é que, quando foi remodelada a praça, ali do próximo, na ponta da praia, cogitava-se também o VLT. Enfim, são vários detalhes aí, que a gente está presenciando o futuro, que pode ser, bastante promissor, com relação, ao transporte coletivo, aqui da Baixada Santista. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, e até a próxima.